Oi pessoal do Versus e Prosa, quem tá falando aqui é a Rafa Meida, eu sou cantor e compositor. A minha expectativa pro show do Festasia são as melhores, né? Eu já curti o festival como público, né? E hoje poder tá no palco do Festasia é uma gratidão muito grande, eu tô muito feliz e tô com a expectativa lá em cima e com certeza vocês vão gostar muito. Podem esperar a maior energia positiva, porque energia eu tenho e eu vou entregar tudo lá, hein? Então, graças a Deus o DVD Impacto foi um divisor de águas na minha carreira, né? Foi o primeiro trabalho audiovisual e ele conta com nove músicas e muitas pessoas estão curtindo. A minutinha de fraqueza que acaba o chefe desse projeto, várias pessoas estão cantando nos shows e com certeza não vai ser diferente aí no Festasia. A Sotaque e a Impacto pra mim são as músicas que eu mais tenho um carinho especial, né? A Sotaque foi a música que viralizou nas redes sociais quando eu postei voz e violão e foi ali onde tudo começou, onde tudo começou a fazer sentido na minha carreira e eu sabia o caminho que eu deveria seguir. E a Impacto com certeza é uma das músicas que eu mais amo, a batida dela é incrível e a energia dela é muito massa. No clipe do DVD Impacto, a gente consegue ver o tanto que a galera curtiu e se entregou na música. E pra mim são as músicas que eu mais tenho um carinho. Solange Almeida pra mim é a melhor cantora do mundo, não é à toa que é a minha mãe, né? Mas ela é uma pessoa que eu me inspiro bastante em todos os aspectos. Como pessoa profissional, como pessoal também, ela é uma pessoa muito de garra, de ir atrás. Então, o que eu me inspiro na Solange Almeida, eu acho que é a persistência. A persistência de correr atrás do que você quer e conseguir. E eu tô conseguindo. Acabamos de lançar uma música nova chamada Recém Solteiro, um clipe lindo. E com certeza eu vou tocar aí no festeja. E, poxa, tá vindo vários outros clipes com participações especiais, mas eu não posso dar spoiler ainda. Nesse minutinho de fraqueza, eu te liguei. Cinco meses sem saber da sua existência, com o seu olho eu chorei. Vestos e prosas, hoje eu sou de vocês. Tamo junto. Qual sua expectativa para o show do festeja de Niterói? Olha, a segunda vez que a gente tá tendo a honra de subir nesse palco do festeja, é um dos maiores shows do Brasil, com nomes incríveis. Jorge Matheus vai estar dessa vez com a gente, Alexandre Pires, seu Jorge, Luísa Sonza, Rafael Almeida. Então, assim, é uma galera que a gente é muito fã e poder estar cantando com essa galera no mesmo palco pra gente é uma honra. A gente tá muito ansiosa, muito feliz de poder estar subindo no palco mais uma vez no festeja, né, mãe? Com certeza, amiga. Assim, festeja é um dos maiores festivais que a gente tem no Brasil. E a gente tá a segunda vez dividindo esse palco, né, amiga? Com essa estrutura é um sonho pra qualquer cantor. O que o público pode esperar de Maikaren? O público pode esperar muita alegria, muita felicidade. A gente vai dar o nosso melhor, como sempre, né, amiga? A gente faz isso. Mas a gente sempre prepara um show especial pra galera do festeja. Vai ter um pouco de tudo. Um pouco de sofrência, um pouco de animação, um pouco de funk, né, amiga? A gente leva o funk da nossa maneira, né? A gente faz dessa forma, né, Ká? É isso. É o que a mãe fala. É um show muito especial pra gente. A gente realmente faz um repertório especial pro festeja. E, caramba, a gente não tá se aguentando de ansiedade, porque a gente sabe que o nosso show é versátil. A gente gosta de agradar gregos e troianos, assim. Então, a gente tá bem animada com esse show e montou um show especial pra todo mundo do festeja. Como está a repercussão do álbum Vem Que Vem, junto à crítica e aos fãs? Esse álbum, esse foi o último álbum que a gente gravou. É um dos álbuns que a gente mais gosta da nossa carreira mesmo. Tem músicas que a gente, assim, escolheu. A gente realmente sempre escolhe tudo com muito carinho, mas acho que esse álbum, como foi feito durante a pandemia, a gente teve mais tempo de dedicação pra escolher as músicas. Então, assim, tem um amor tão grande em cada uma delas. E a galera recebe elas muito bem quando a gente vai cantar nos shows. Quando a gente, às vezes, deixa de cantar alguma música, eles pedem pra gente cantar uma música. A gente muitas vezes se vê no camarim, cantando junto com eles, músicas desse álbum Vem Que Vem. Então, assim, a repercussão foi muito boa e a gente espera que a galera do festeja também cante a música desse álbum Vem Que Vem da gente, né, Maia? É, com certeza. É muito bom saber que a nossa música, que a nossa arte faz parte da vida das pessoas. E, graças a Deus, a crítica desse álbum foi uma crítica muito positiva. E a gente tá muito feliz com o resultado. Como foi o convite para que Marcos e Beluti participassem do projeto? Eu e a Karen, nós somos muito fãs do Marcos e Beluti. Eles sempre foram referência pra gente no sertanejo. Em questão de primeira voz, acho que o Beluti é um dos melhores do Brasil. O Marcos também é uma referência pra mim, de segunda voz. E esse projeto do Vem Que Vem, a gente gravou com o Lucas Santos, que é o Luquinhas, produtor. E é o mesmo produtor e é bem amigo do Marcos e Beluti. Quando a gente recebeu a música Plágio, a gente na hora já, eu e a Karen, a gente pensou Meu, e se a gente gravasse com o Marcos e Beluti? Nós duas. Aí quando o produtor, quando o Lucas chegou na gente e falou assim Meninas, eu acho que seria legal gravar com o Marcos e Beluti essa música. A gente falou, meu, como a gente chega neles? Ele falou, calma aí. Pegou o telefone dele, colocou a gente numa chamada de vídeo com o Marcos e com o Beluti. Os dois estavam viajando, cada um, no lugar do mundo. E aí a gente fez o convite pra eles, a gente ficou muito contente, porque eles já conheciam o nosso trabalho, elogiou bastante a gente e se sentiram honrados de participar dessa música com a gente. Então foi uma felicidade, foi mais um sonho que a gente conseguiu conquistar juntas, né amiga? É, e não, e pra gente é o que a Maia falou, é muito incrível, assim, né? Porque a gente sempre foi muito fã. E a recepção deles no dia da gravação também foi muito incrível, porque, pô, é o que a Maia falou, eles são referência de primeira e segunda voz, e eles ouvindo a gente cantar, o Beluti perguntou pra mim, isso é que é gravar? Vocês estão dublando? Não, eu ouvi, imagina eles, tipo, elogiarem assim, elogiarem dessa maneira, elogiar nossa voz, elogiar nosso trabalho, pô, Marcos e Beluti, e eles resolveram, assim, aceitar esse convite de bate e pronto, Plágio é uma das músicas preferidas da carreira da gente, com certeza também pela contribuição do Marcos e Beluti nessa música, é uma composição do Thierry, é toda muito especial pra gente, a Plágio, então, foi tudo muito incrível. É a nossa preferida, né amiga, de todas nossas autorais, essa é a nossa preferida. A Plágio, é, a Plágio é a nossa música preferida da Maia Karen, de todas, de todas. O que a faixa Coração de Osso significa na carreira de vocês? A Coração de Osso, pra gente, a gente vê como um divisor de águas mesmo, ela foi a música autoral que a gente, a primeira música autoral da nossa carreira que a gente conseguiu trabalhar nacionalmente, é a primeira vez que a gente gravou a primeira versão da Coração de Osso, a gente morava em Fortaleza, a gente morou um ano e meio em Fortaleza, logo no início da dupla, e a gente gravou uma versão da Coração de Osso, soltou no YouTube, e aí o produtor, que era o produtor da Nara Azevedo na época, também foi produzir essa música Coração de Osso com a gente, com a participação da Nara Azevedo, foi o Blender, foi aí que veio o contato com o pessoal de Goiânia, com a Mega Produções, que empresariava a gente na época, e a gente, assim, a Coração de Osso, ela realmente levou a gente pro Brasil, porque a gente fazia show pelo Brasil inteiro, e a gente viu que a nossa música chegou nos quatro cantos, assim, do país, é muito incrível ver, a gente tem vídeos da galera cantando em massa Coração de Osso, e a gente ser reconhecida como uma música autoral nossa, realmente foi um presente, foi uma virada de chave na nossa carreira, com certeza, né amiga? Com certeza, a Coração de Osso foi um presente tão grande, que até hoje ela não pode faltar no nosso show, então com certeza vocês vão escutar Coração de Osso no nosso show do festeja também. Que novidade vem pela frente? A gente tem muitas novidades pela frente, né, a gente já vai começar um novo projeto, não tem muita coisa que eu posso falar, porque a gente ainda, né amiga, tá meio no sigilo, mas a gente já tá preparando um repertório novo pra vocês, creio que até o final do ano a gente lance alguma música, mas o projeto, o projeto mesmo, vem ano que vem, e eu tenho, a única dica que eu posso dar pra vocês é que ano que vem, Maikaren faz dez anos de dupla, dez anos de carreira, então vocês podem esperar muita coisa boa por aí. É, isso aí, a gente tá na expectativa aí, o difícil é segurar a nossa ansiedade, que a gente é muito ansiosa pra falar pra vocês, pra não falar. Pra segurar a ansiedade do que vem por aí, mas é isso aí, a mais eu só tô uma diquinha pra vocês, até o final do ano vem alguma coisa, e ano que vem, vem mais coisa ainda com esses dez anos aí de dupla que a gente tá fazendo. Cantem um trecho de uma canção de vocês, pra quem as assiste pelo Versos e Pros e se despeçam no vídeo. Será que se a gente cantar junto aqui, fica juntinho? Não me liga? Vamos tentar, amiga. Não me liga, não me liga, se liga, eu te atendo e acabo com a minha vida. Será que foi? Eu acho que foi. Galera, a gente quer mandar um beijo pra vocês, muito obrigada por esse espaço, a gente tá muito feliz de ter participado e estar participando do festejo, desse evento maravilhoso. Esperamos todo mundo nesse showzão com a gente. É isso aí, um beijo pra galera do Versos e Prosas, e a gente espera todo mundo dia 22, o próximo sábado. Lá com a gente vai ter Maikaren, Rafa Almeida, Luísa Sonza, irmãos que é Alexandre Piriceu Jorge e Jorge Mateus, então assim, vai ser um evento pra todos os gostos e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar porque o festejo já não deixa nada a desejar e tem Maikaren lá pra vocês. Vai ser incrível, tá bom? Um beijo, gente. É Maikaren!